Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André, presbítero e o grande apóstolo leigo Paulo se destacaram entre os missionários que evangelizaram a Coreia no século XVII. Com eles, haviam numerosos leigos, homens e mulheres, velhos, jovens e crianças, que, tendo suportado os suplícios do martírio, consagraram com seu próprio sangue os primeiros tempos da Igreja Coreana. Livro dos Provérbios O coração do Rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor Salmo 118 Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu coloquei vossos preceitos. Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre. Eternamente a cumprirei. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, Tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem te ver. Jesus respondeu, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e a põem em prática. Palavra da Salvação Quem primeiro ouviu e praticou a palavra de Deus foi Maria, a mãe de Jesus. Ela foi a primeira discípula missionária. A verdadeira família de Jesus vive da palavra. A palavra de Deus gera laços de fraternidade e paz. Nos dizeres do Papa Francisco, Jesus formou uma nova família, já não baseada nos vínculos de sangue, mas na fé nele, no seu amor que nos acolhe e nos une no Espírito Santo. Aquela resposta de Jesus não é uma falta de respeito para com a sua mãe e os seus familiares. Aliás, para Maria é o maior reconhecimento pois precisamente ela é a discípula perfeita que obedeceu em tudo à vontade de Deus. Que a Virgem Mãe nos ajude a viver sempre em comunhão com Jesus, reconhecendo a obra do Espírito Santo que age nele e na igreja, regenerando o mundo para a vida nova. Aqui, mais do que ver uma crônica da família de Jesus, deve-se ver um retrato falado das pessoas cristãs dos tempos da redação dos Evangelhos. No mundo judaico, os laços de sangue eram muito importantes. Além disso, prezavam-se os descendentes de Abraão. Os primeiros cristãos, em grande parte oriundos do judaísmo, também viviam essa mentalidade. Porém, ao aderir a Cristo, muitos tiveram problemas familiares, pois nem sempre todos os membros da família optavam pelo Evangelho. Alguns permaneciam no judaísmo, iniciando assim as incompreensões, as brigas e até as perseguições. Mateus mostra com a presente perícope que na nova comunidade o que conta já não são mais os laços de sangue, nem descendência, mas tão somente realizar a vontade do Pai. A nova família dos fiéis a Deus supera a tradicional. Por isso mesmo, os fiéis dos anos 80 podem tranquilamente romper os laços de sangue com os familiares que os perseguiam. O que importa é fazer a vontade do Pai e encontrar nos demais discípulos o apoio da nova família. Os familiares de Jesus representam todos os consanguíneos dele, isto é, o povo judeu. No cristianismo, isso já não importa nada. Todo judeu ou gentil que faz a vontade de Deus é família de Jesus. Quem não faz a vontade do Pai, mesmo sendo descendente de Abraão, não é da família de Jesus. Não se trata de desprezo pelos familiares, mas de universalização da igreja. oremos Senhor, que eu seja transparente e que seja capaz de ter uma consciência crítica sobre mim e sobre minha inserção no mundo, revelando uma verdade que seja portadora de luz. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. de Deus.